Quero, obviamente, nesta altura, fazer um agradecimento muito especial a todos os encarregados de educação e aos seus filhos, aos seus educandos, por terem continuado a escolher as escolas de óbito. E creio que têm muitas razões racionais para a escolha que fizeram. Quero, naturalmente, fazer um agradecimento a toda a equipa da educação que trabalha isto, de forma muito sistemática e todos os dias, ao Conselho Executivo das Escolas de Óbito, à Sra. Vereadora que trabalha afincadamente, ao Valde Meca, enfim, a todos. Sem esquecer o trabalho perfíquio e o trabalho duro, árduo, de uma vasta equipa de professores que seguramente vão ser depois apresentados e também dos nossos animadores, do pessoal não-descente. O Vítor Baía está aqui com um propósito, claro, tal como os administradores do Bom Sucesso, com o desafio que a Câmara fez ao Resorte do Bom Sucesso, dizendo que o Bom Sucesso não pode ser apenas um Resorte virado para o Golfo. E tem que, de alguma maneira, ter outras ofertas e virar-se para dentro do território também. Passado pouco tempo do desafio, apareceram-me com o Vítor Baía, com a ideia de formar a primeira academia do Vítor Baía no Resorte do Bom Sucesso. para poder oferecer a toda a comunidade, a todos os alunos, e aqui entenda-se, sexo masculino e feminino, como oferta educativa, à quarta-feira, para que possam desfrutar, como dizia o Sr. Diretor, do desporto, que possam ser felizes, porque a intenção é muito essa. Era para estar aqui um outro protagonista, o Pedro Xiestas, que só não está hoje entre nós, porque lhe nasceu uma filha. E, portanto, é uma boa razão para ele não estar aqui, que trabalhará também, dentro de uma oferta educativa, aquilo que designamos de anatomia da identidade, onde trabalham brincando o português, a matemática, muitas outras coisas. E, portanto, fazer também uma referência ao pessoal não decente, aos animadores que têm feito, nesse particular, também um trabalho extraordinário. Dizer-vos, porque foi referido aqui, que a Ana Sofia tem trabalhado muito a questão também da inovação, em parceria com a Direção da Escola, com a Câmara. Irá, entretanto, para a Harvard, para a Universidade de Harvard, que é a melhor universidade nestas matérias, por interesse da Universidade, em estabelecer uma parceria com as escolas de óbitos. Sempre vos disse que nós queríamos uma escola territorializada, ao contrário do que se fala muito hoje, que é a escola municipal, não para fazer uma mudança de um momento para o outro, e já tivemos um ano de experiência desta escola territorializada, mas para ir fazendo estas mudanças. Eu creio que, nestes últimos tempos, os professores fizeram um esforço extraordinário em articulação com os animadores, mas também convosco, com os pais, com os alunos, e os resultados começaram a aparecer. Esta é uma obra sempre inacabada. Passará várias gerações de presidentes de Câmara, de diretores, de professores, e ela nunca será uma obra acabada. Por fim, fazer o agradecimento e pedir ao Vítor Bahia que fizesse o uso da palavra. Porque é realmente extraordinário ver as condições que vocês têm. Condições que, penso que, a nível nacional, esta Câmara deverá ser, sem dúvida alguma, uma referência, e que deveríamos convidar todos os presidentes de Câmara nacionais para poderem ver realmente um trabalho extraordinário. Estes jovens, estas crianças, têm aqui a possibilidade de crescer num ambiente e com infraestruturas de eleição, e também a nível de recursos humanos e de competências importantíssimas, também para que os colegios tenham também essa mesma qualidade. E é isso que nós pretendemos também com esta parceria. Isto é mesmo uma parceria com a Câmara Municipal de Óbvios, de Óbvios, com o Resorte de Bom Sesséptico, para que possamos fazer algo também, e dar-nos uma oferta importante, porque o desporto tem essa capacidade de futebol ainda muito mais, que é realmente um veículo extraordinário, que pode ser um complemento aos pais, aos professores, na passagem de mensagens importantes, de valores e princípios também, que queremos que sejam transmitidos, e que são, não mais nem menos, do que a preparação destes jovens, destas crianças, para que sejam importantíssimos, a não reduzir diferenças, num futuro muito próximo, e que possamos ter um mundo cada vez mais, com maior igualdade, e também com pessoas certas, honestas, e com grande capacidade também de trabalho. E aquilo que nós lhes oferecemos, e queremos oferecer, porque temos essa ligação com o desporto escolar, é realmente uma academia, com muita logica de ponta, com o melhor que se faz a nível europeu, com professores de eleição, com um coordenador, com grande experiência internacional e nacional, e penso que estão aqui, criadas as condições, para que possamos dar início a um projeto, que eu já sinto que é, que já é um sucesso, e que vocês irão ter a oportunidade também de o constatar. O destino tem que funcionar, tem que ser um destino autêntico, e o destino será autêntico, se nós conseguimos ter esta ligação, com as pessoas e com os boníssimos pióvios. Para nós é muito importante transmitir esta ideia. Nós desde o princípio, que procurámos esta ligação, e é no sentido que se concorre bem, que utilizar agora este projeto, nós desde sempre, em trabalho com a autarquia, que procurámos fazer algo mais, e foi esse o desafio que nos foi lançado, fazer algo mais. E é nesse sentido que criámos a Academia do Vítor Bahia. Portanto, é uma academia que vai estar a funcionar com o futebol de 11, nós temos um campo relevado, vamos também ter a modalidade de futebol de 7, vai estar a funcionar com futebol masculino e também futebol feminino. E queria também realçar aqui a honra que temos de ter trazido e concretizado a Academia com o Vítor Bahia. É um atleta com mais títulos, para nós é um prazer ter o Vítor Bahia e termos esta academia, que será certamente uma academia de excelência. Queria reforçar a nossa ideia que, de facto, nas quartas-feiras vamos ter a academia a funcionar, na parte da tarde. Portanto, num Open Day, será gratuito para todos os alunos, à quarta-feira, na parte da tarde. E temos também transportes gratuitos que vão estar a funcionar de todas as escolas para o horizonte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.